Fala aí, negado! Aqui quem vos fala é o Leléo, tá ligado? E me pediram pra dar uma resenhada em cima, não é de um vídeo que eu devido fazer, mas sim do sistema de parceria nova da Level Up, tá ligado? E sinceramente, quando muita pessoa vem falar isso aí, tá ligado? Eu percebo uma maldade, tá ligado? No pedido dessas pessoas, tá ligado? As pessoas vêm falar comigo, em relação a essas coisas, querendo que eu faça um vídeo metendo pau, tá ligado? Descendo a lenha. E só que tem coisas, rapaziada, que não é pra descer a lenha, tá ligado? Eu, sinceramente, eu gostei pra caralho desse sistema novo de parceria da Level Up. Eu achei até melhor do que o sistema antigo deles de parceria, que era uma bosta, tá ligado? Tanto que foi... Na época eu gravava muito o Warface, jogava o Warface, inclusive, que lançou esse sistema de afiliados, e não peguei parceria porque eu achei muito merda o sistema, que era exclusivamente a gente dava uma porra de uma continha, pra tu gravar continhas cheias dos itens, pra tu produzir conteúdo. Eles vão fazer a mesma coisa aqui, porém, eles botavam, tipo, umas recompensas, conforme você ia atraindo gente pro jogo, tá ligado? Ou seja, Ai, 10 pessoas clicaram no meu link aqui pra baixar o Warface. Então, essas 10 pessoas, eu posso trocar, sei lá, por um colete... Um colete titã doido, que nem existe mais, mas enfim, né? Entendeu? Por 3 dias. Entendeu? Ela é tipo um sistema de troca, assim, e eu nunca gostei meio dessa vibe, tá ligado? Ainda mais pra canal de Warface, que, sinceramente, quando o cara é exclusivo de Warface, eu não acredito que ele atraia muito público de fora, não, tá ligado? O cara, quando... Porque, sei lá, mano, eu acho que, por exemplo, o canal que grava Warface e grava outros jogos, vamos botar o Zigueira. O Zigueira é um cara que grava vários jogos, então tem várias pessoas no canal dele, justificando que as pessoas vão pra ver o vídeo por causa dele. Então, ele atrai público pro jogo, tá ligado? Mas um cara que só grava Warface, o público dele já é só de Warface. Tá ligado? Então, eu não entendo muito bem, tá ligado? Eu não acho que um cara desse... Eu não acho que um cara desse atraia, gente, pro jogo. Não que o cara desse não agregue pro jogo. Longe disso. Que o cara desse que participa da comunidade agrega mais que o Zigueira, tá ligado? Mas, eu achava... Por isso que eu achava o sistema meio bosta. Eu achava o sistema meio ridiculão. Então, eu não participei nessa época do sistema. Ainda mais que era conta doada, tá ligado? Pela empresa. Eu sempre tive uma neura, assim, e falei, porra, o cara vai me dar a porra da conta. Amanhã, os caras vão querer cancelar a parceria. E, sei lá, mais 300 horas naquela conta. Vai pra onde? Vai pro saco? Entendeu? Aí, eu já ficava meio bolado. Tanto que, nessa época, eu acho que os três únicos parcerias que não aceitaram essa parceria... Três únicos parceiras, né? Os dois únicos youtubers da época que não aceitaram essa parceria foi eu, pelo motivo que eu falei. O The Hunter, porque ele falou pra mim que simplesmente eu não precisava dessa porra. Tá ligado? Ele falou que eu esperava mais. E o Chrome. O Chrome, meu parceiro, deu uma treta lá que, sinceramente, se ele mesmo quiser me explicar aí, se esse vídeo chegar a ele, né? Isso aí. Ele explica aí que eu, sinceramente, até hoje eu não entendi essa treta aí que ele teve com a tia do Cash e tal. Enfim. coisas aí pra... Não interessa no vídeo aqui. Mas esse sistema de parceria, cara, eu achei muito interessante que a Level propôs agora. Que ela, basicamente, separou você... É, separou os youtubers. É... Vou falar dos youtubers. Logicamente, tem sistema de parceria pra página, pra Google, Facebook, streamer. Mas, enfim. Vou falar dos youtubers. Em quatro, classificações. Que é a classificação diamante, ouro, prata e bronze. A diamante... Ah, vamos começar pelo bronze. O bronze tem que ter que 500 views em média dos quatro últimos vídeos, tá ligado? Eu li, eu li aquela bate o olho assim, rápido. Eu pensei que era... Se tinha que ter a soma dos quatro últimos vídeos, 500 views. Mas não. Pelo que eu li, é média, tá ligado? Ou seja, ah, eu tive um vídeo... Um vídeo teve 600, outro teve 300, outro teve 700 e outro teve, sei lá, 400. Aí tu soma tudo, divide por quatro e reza pra ter 500, tá ligado? Ou mais. Aí você vai estar rápido já pra participar do sistema de parceria no nível bronze. E assim vai, tá ligado? O sistema tem o prato que é 1.500 views, na média dos quatro últimos views. Tem o ouro, que já são 4.500 views, que é o view pra caralho, ainda mais em... relacionado ao Airface. e tem o 10.000 views, que é o diamante. Que, sinceramente, eu achei engraçado, que nem o Headshot RJ consegue botar mais quatro vídeos do Airface com 10.000 views, tá ligado? Então, o vídeo dele pega 6.000, 7, sei lá, 4. Nem o Headshot RJ vai ser 10.000. O único que vai ser 10.000, se ainda grava o Airface, eu acho que grava, é o Zigueira, tá ligado? Que aí ele consegue pegar 50.000, mas foi daquele esquema que eu falei, porque ele tem um público dele, não exclusivamente do jogo. Então, só o Zigueira que vai almoçar na level up, tá, rapaziada? Então, não vai nessa onda, assim, não, que, ah, não sei o que, tinha que ir lá, vou pegar, vou sonhar, não vai, não vai, porque eu acho, eu creio que o Airface, nem 10.000 pessoas devem estar jogando essa porra. Brincadeira, eu creio sim, mas, né, no YouTube, pelo menos, não tá. Então, mais resumidamente, se eu acho, eu acho sim, se você tem um canal no YouTube que faz pelo menos 500 views, vai lá, pega parceria, tá ligado? Vai ser bom pro teu canal, tu vai conseguir mais arminha pra tu gravar, tá ligado? Ai, mas, Leléo, tu vai pegar parceria? Cara, eu, sinceramente, vejo aqui, assim, eu achei, ficou melhorzinho, ficou melhorzinho, mas, nada que me agrade, tá ligado? Primeiramente, porque meu canal vai cair, tal, se eu tiver sorte, vai cair no prato, tá ligado? Se eu tiver sorte, que meus vídeos, meus vídeos por enquanto, não tão batendo dois, nem dois mil views, tá ligado? Então, eu já vou cair no prato ali, e o prato, eu já tô vendo aqui, é só merda, tá ligado? Então, vai, eu vou ganhar uma conta, tá ligado? Pra gravar, só que eu, eu gravo na conta dos outros, tá ligado? Pagando pelo amiguinho, não vai influenciar em nada. Eu vou ganhar cash, que eu, foda-se, 20 mil de cash, tô nem aí, um kit boas-vindas, que, provavelmente, é uma blusa, uma pulseira, uma porra, que já deve mandar pra vocês aí, e acesse o programa parceiro, que é merda, uma warbox permanente, é minha escolha, isso é interessante pra quem gosta de jogar o jogo, mas, caralho, eu, sinceramente, acho isso merda, tá ligado? Eu preferia, como era o primeiro sistema de parceria, que era, os caras, sempre mesmo, botar a porra toda na tua conta, tu jogava e gravava, tá ligado? Eu achava mais, mais, prático, só que eu não sei, porque eles não adotaram mais esse sistema e tal, e, caralho, mano, e, porra, mano, eu também tenho outro motivo, que eu não vou fazer parceria mais com a Live Open, que na época, eu tava, meio que, correndo, pra fazer parceria, os caras fizeram uma rataria do caralho, pra cima de mim, tá ligado? E, quem é do canal antigo, aí, na época de Warface, lembra qual foi a rataria? O cara, porra, o cara, eu tava trabalhando na época, pra caralho, tá ligado? Trabalhava de segunda, a sábado, e, às vezes, de domingo, tá ligado? Aí, o cara pegava, porra, ele mandou e-mail, falando assim, pô, não sei o que, vamos fazer parceria, blá, 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 mandou esse e-mail pra mim, e, pro Vicente, na época, eu acho. Aí, eu falei, ou foi respondido, pô, vamos sim, não sei o que, blá, 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 vamos marcar de conversar, né, pra trocar uma ideia. E, era uma parceria melhorada, não seria essa parceria da época. Aí, o cara, aí, o cara, pô, vamos marcar hora X, tal dia. Beleza, né, hora X, tal dia. Chegava a hora X, tal dia, o cara me dava um bolo. Pá! Aí, tá bom, né, deu um bolo. Outro dia, hora Easton, tal dia. Chegava a hora Easton, tal dia, o cara me dava um bolo. Hora Z, tal dia. Foram mais 3, 4 vezes que o cara fez isso comigo, tá ligado? Eu me irritei, fiz um vídeo, os pulachando a porra toda na época, tá ligado? Aí, depois os caras vieram ligar pra mim, não, não sei o que, não sei o que, vou mandar o contrato agora, blá, 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 mandaram o contrato, eu vi que era uma merda, e não assinei porra nenhuma, tá ligado? Enfim, mas, é, eu sinceramente acho que tá bom, tá ligado? Pra vocês, e, caralho, outra parada que eu queria falar aqui também, né, mano? O, esse bagulho de, de Kid Boa Vinda, manda essa porra mesmo, tá ligado? Que na, foi o que? Foi em 2015? 2015, eles mandaram um monte de e-mail pra vários youtubers aí da época, porra, toma, tem como você gravar um vídeo explicando o que é netcode, não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 a gente vai dar uma blusa pra vocês de recordação, não sei o que, uma porrada de youtuber gravou, e ninguém recebeu a blusa, tá ligado? Então, tá na parada aqui, se vocês estão falando que vai mandar, cumpra a porra do papel, eu fiz essa porra do vídeo, não me mandaram a porra da blusa, não que eu queira agora não, tá ligado? Não precisa esquentar a cabeça não, pra mandar a blusa não, mas, tem a hombridade, vocês estão falando que vão cumprir com a porra da palavra, cumpra, eu não vou fazer que nem o Diamante fez na época não, de mandar e-mail, porra, cadê minha blusa, que não sei o que, eu não vou fazer porra nenhuma não, tá ligado? enfim, tem a hombridade de mandar porra pra gular, e se alguém da level estiver vendo essa porra de vídeo aqui, esse bagulho de views pra Diamante tá muito alto, tá ligado? vocês não tão, na minha opinião, vocês não tão, como que eu posso falar, valorizando o pessoal que ainda grava pra vocês, que o jogo tá uma merda, tá ligado? Vocês tem que valorizar seus youtubers, tem que valorizar o de vidro, tem que valorizar o The Hunter, porque pra mim isso aí, vocês tão cagando na cabeça deles, tá ligado? Abaixa essa porra aí, pra pelo menos englobar o de vidro, e o Headshot RJ, porque 10 mil é muito alto, 10 mil só o... 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 o Zigueira vai ter, e... pro... o sistema de parceria pra página, e Facebook, tá muito mais fácil das pessoas conseguirem, entendeu? Então, essa parada aí, rapaziada, esse foi o vídeo, acho que foi o vídeo rapidinho até, e eu espero que tenha um clique falecido, a dúvida de vocês, tá ligado? cadastro que o sistema de parceria é bom sim, não vou ficar xingando aqui, o algo que eu acho bom, se você tem um canal no YouTube, tá dando os requisitos que manda, tá ligado? Vai ser pelo menos bom, vai ser produzido conteúdo, mas eu não vou mandar, tá ligado? Porque pra mim, não vai influenciar em muita coisa, tá ligado? Então, valeu rapaziada, fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho